Enfim Vocês que já estavam esperando aí faz um tempo Eu peço desculpa, deixa eu acertar o webcam aqui Eu peço desculpa porque Em primeiro lugar, eu demorei pra pegar os assuntos da semana Em segundo lugar, eu tive problemas agora É sério, tipo, por algum motivo o XSplit ou o TCP Relay Que é o programa que eu uso, os programas que eu uso aqui pra fazer stream Tava dando problema Então eu tive um pequeno atraso Um pouco mais do que eu queria Então, enfim Era pra começar às 8, mas aí deu merda Eu demorei pra pegar os assuntos, eu acabei Era pra começar às 8 e 10 Aí deu mais merda, deu problema aqui nas coisas que eu uso pra Pra transmitir E aí eu só consegui começar agora, 20 minutos depois Então desculpa, essa daqui vai até um pouquinho mais tarde A gente não vai ficar só até às 9 A gente vai ficar até às Até às 9 e 20 Como já é de costume Uma hora de live, né Enfim Eu vou twittar agora Vamos anunciar a live stream no Twitter Para os desavisados Enfim, tem muita coisa Essa semana Pra falar Muita coisa Vamos lá Começou Mais uma Tech Live Eu pedi pra todos vocês aí que estão assistindo a live stream Se puderem, tá Dar retweet Ajuda bastante Ainda mais que é um projeto que eu tô começando agora Ficaria grato Que vocês pudessem dar um retweet aí Beleza? Desculpa pelo atraso novamente É uma coisa que não estava prevista E acabou Atrasando Enfim Vamos lá Vamos começar Vamos começar Enfim Desculpa pela demora Já disse isso Mas desculpa pela demora Ou cara Vocês curtem o LiveChat LX3000 Cara É um bom headset Tá É um bom headset pelo preço Ele custando 80 90 reais Ele tem um microfone decente Uma qualidade de som decente Por um headset De 90 reais Então É É um headset Razoável Muito obrigado aí A todos vocês que deram retweet aí Na live stream No tweet da live stream Temos muitos assuntos essa semana Como eu já disse antes E vamos começar agora Com Alguns assuntos Como vocês já devem saber Vazaram Vazaram Eu tenho 99% de certeza Que isso é fake Eu não acho que isso seja verdade Mas Vazaram algumas coisas Sobre o Playstation 4 Como vocês podem Ver aí Opa Deixa eu tirar o Exus Player daqui Eu sempre faço isso Enfim Temos essas imagens do Playstation 4 Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui pra vocês verem Vazou um trailer Que supostamente seria um trailer Do PS4 Eu não sei Apesar de Do trailer Tá até que bem produzido Eu Eu não Eu não confio muito Eu não Não acho que Que seja legítimo Eu vou passar o trailer aqui Pra vocês Pra vocês verem Inscreva-se Presteixo, enfim, muita gente aí no chat já falando que a Sony confirmou que é fake, então deve ser fake mesmo, eu não sei, cara, na primeira vez que eu olhei eu falei, mano, na moral, velho, tipo, isso não parece nem um pouco legítimo, tá ligado, sei lá, mano, o PS4 tava muito no estilo Tron, tá ligado, não sei, não parecia legítimo pra mim desde o começo. Então, já foi confirmado que é fake pela própria Sony, isso é excelente, menos hype, né. Por falar em hype de console novo, dia 21 aí vai ter o anúncio do novo Xbox, né, vocês tem alguma expectativa pro novo Xbox, cara? Tipo, já tem algumas coisas que confirmaram, né, que o Xbox não vai ter, não vai requerir conexão 100% do tempo com a internet, o que é sensacional, mas fora isso, vocês tem alguma expectativa? Tu vai falar, ó, o cara perguntou ali, você vai falar da GTX 770 e 780? Vou! Ou sim? Ou sim? Ou sim? Eu não quero um novo Xbox, que se foda, tô no PC, concordo com você, mas eu compraria o Xbox, simplesmente por causa de exclusivos. Vai ter aquele negócio de um jogo de Xbox só rodar em um console? Nada confirmado que eu saiba, cara, existem rumores, mas nada confirmado. PC maior, console, absoluta verdade, pitã, avisa quando vai ter live no canal também, por favor. Cara, 20 horas, cara, sempre tá aqui, cara, sempre aqui. Então, 20 horas live stream aqui, tá, toda segunda-feira, tech live, não tem o que anunciar, não tem por que anunciar, tá. Ahn, blá 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 blá. Bom, vamos falar de outras coisas aqui. Semana passada eu tinha falado de um case da NZXT silencioso, que... Ahn, tinha... Tava pra ser revelado, né, em, tipo, o quê? 14 horas naquele dia. Opa, será que o link vai funcionar? Vamos lá, ah, funcionou Beleza, enfim E saiu, né, o case Saiu aqui, não sei se vocês estão vendo Estão vendo aí? Enfim, tá aqui o case da NGXT Vai ter uma versão preta, pelo visto tem uma versão branca É um case silencioso Bem simples, né, cara Geralmente é o propósito dos cases silenciosos Geralmente eles são bem simples Bem minimalistas Acho bonito, apesar de ele ser super simples Enfim, né É o H630 Tem na cor preta e na cor branca Enfim Clean, modern, silent, three words describe the new age Near define and change in the way you experience the PC Blá, 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 blá Eles falando dos features aqui Pelo visto aqui vai ter bons features pra watercooling Como geralmente os cases silenciosos tem, né Você pode ver que aqui na própria build que eles fizeram de showcase Do gabinete Já tem uma... já tá watercooled aqui Muito bonita a build, por sinal Cages de hard drive de HD modulares Isso já era de se esperar, né Hoje em dia praticamente todo case bom tem isso Aqui tem um trailerzinho Vamos ver, vamos ver o trailerzinho Vamos ver o trailer Eu não consigo deixar em full screen essa porra Vamos pro YouTube, vai Vamos lá Tipo, o filme muda, cara É bem legal É, então a internet tá meio zoada aqui, né galera Mas... fazer o que, né Enfim O trailer tem um minuto e vinte e seis Por algum motivo a minha internet não está querendo colaborar Ah, agora ela... agora foi, né filha da puta Enfim Vamos lá, vamos ver se vai agora Parabéns A CIDADE NO BRASIL 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 Ia ser alguma coisa relacionada Uma coisa baseada na arquitetura GK-110 Que é a mesma arquitetura da GTX Titan Tipo a 780 A 770 é baseada na GK-104-425 E a 760 Ti é na GK-104-225 Enfim A Titan vai continuar custando mil dólares Diz que a 780 vai custar entre 600 e 700 dólares Eu vou mostrar aqui pra vocês Estou falando aqui, esqueci de mostrar Essas são as fotos Como vocês podem ver É mais ou menos a mesma coisa que a Titan Em questão de como elas são É bem parecido Bem parecido mesmo Eu acredito que isso aqui Esse casing aqui que está por fora Ele não seja de metal Eu não sei Pra mim ele não parece ser de metal Na Titan ele é de alumínio É... Uma coisa assim Enfim E aqui tem todas as especificações Bonitinhas e tal A Titan aqui com 6GB de memória Blá 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 Ainda vai ser inferior que a Titan Um pouquinho inferior só Como vocês podem ver Os specs são bem parecidos Ele vai ser baseado na mesma arquitetura da Titan Então vocês podem esperar que o melhor custo-benefício seja realmente da 780 e não da Titan Vai vir em versões de 3GB ou 5GB de memória GDR5 O que é muito bom para quem joga em altas resoluções Interface de memória 320 ou 384 bits De 600 a 700 dólares E a data de lançamento é dia 23 de maio Ou seja Muito em breve E logo uma semana depois Sete dias depois vai ter o lançamento da 770 Que já é um puta de um step down Em relação a 780 Olha só Você pode ver uma diferença enorme na quantidade de CUDA Core De TMIUs, R.O.P.s Até a memória Interface de memória 256 bits em vez de 384 O preço também vai ser um pouco menor Enfim E a 760 Ti não tem uma data pronta ainda Mas vai ser lá para o verão deles O que seria lá para julho mais ou menos Junho Final de junho, julho, agosto Nessa época mais ou menos Enfim As placas da próxima geração da Nvidia São bem bonitas São bem parecidas com a Titan Na verdade são praticamente idênticas a Titan Só que pelo que eu estou vendo aqui Pelo menos parece A impressão que passa É que ela não vai ter um acabamento de alumínio Que nem a Titan Isso aqui parece um plástico pintado mesmo Não sei se vocês concordam comigo Mas enfim A nova geração de placas da Nvidia está chegando aí Outra coisa que Deixa eu pular aqui para a câmera Outra coisa que eu queria comentar É sobre as placas da AMD Por algum motivo Eu tinha comentado na semana passada Tipo A AMD falou Tinha falado que Não, a gente não vai É A gente não vai fazer GPUs novas esse ano Blá, blá, blá Então tipo Não vai ter uma linha nova Não vai ter a linha 8000 esse ano E aí de repente Tipo Do nada Começa a surgir um monte de coisa Falando sobre A próxima As próximas GPUs da AMD Que diz que vão lançar no fim do ano Que vai ser a série 9000 Tipo Eles vão pular a série 8000 Por algum motivo Vai ser a série 9000 Logo de cara E enfim Tipo Do nada Eles mudaram de ideia Tipo Era um pronunciamento oficial Da AMD mesmo Eles falaram Eles falarem que Realmente não ia ter Nenhuma GPU Nova Esse ano E de repente Eles falaram Não Vamos fazer sim Vai ter Uma A série 9000 E é isso aí Tipo Do nada De repente Assim Como você colocou Esse iniciar no Windows 8 É um aplicativo Que chama POC Digitar aí no chat Pra você ouvir Se tem um operacional Windows 8 É bom Sim Eu curto muito Eu acho 10 vezes melhor Que o Windows 7 Principalmente Por não ter aquela Merda do aero Que pesa pra caralho E você instalando No software Como o POC É Tipo Todos os problemas De interface Do Windows 8 São resolvidos Enfim Vamos ver Galera Vamos fazer algumas Perguntas aqui No chat Tá Vocês Podem Fazer as perguntas Que vocês quiserem Enquanto eu Tuito aqui De novo A live stream Tech live Falando Agora Bom Tuitei de novo Deixe suas perguntas Aí no chat Que eu lerei Em breve Deixa eu ver Aqui Pitã Eu sei que não tem Muito a ver Com tecnologia Mas é que eu estava Interessado em seguir A área de design Então gostaria de saber Se você sabe Algum curso Ou faculdade Que eu possa fazer Pra seguir na área Cara Eu não sei Honestamente Eu realmente Não sei Que curso Você pode fazer Eu não fiz curso Nenhum Eu estou fazendo Um curso agora De motion graphics Que é um curso De after E 3D Basicamente Mas envolve design Mas Design mesmo Eu não sei Cara Acho que o Senac Deve ter algumas coisas legais Enfim Você acha que o próximo Xbox Vai vir com o Windows 8? Não Com certeza Não vai vir com o Windows 8 Mas Ele vai vir com Uma interface muito parecida Com o que a gente tem No Windows 8 Que a gente já tem Uma interface muito parecida No Xbox atual E com certeza Vai ter Como é que chama? Vai ter muita compatibilidade Com todos os produtos Que a Microsoft O que a Microsoft Falou já Que eles querem fazer Do próximo Xbox Tipo Tornar o centro Da sua sala Sabe? Centro de entretenimento Da sua sala Então tipo Ele vai ter conexão Com TV Blá 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 Provavelmente Eles vão fazer Muitas conexões Com o seu PC Também Então Com certeza Vai ter muita coisa Relacionada Do próximo Xbox Com o seu computador Por isso que Acho que eles estão Querendo unificar Pode ver que hoje em dia Tudo na Microsoft Todas as coisas Que a Microsoft faz São meio que parecidas Assim A interface metro Do Windows 8 É uma coisa que surgiu No Windows Phone 8 E já tinha No Xbox Enfim É uma coisa que já está Rolando faz um tempo E a Microsoft está Meio que querendo unificar tudo É mais ou menos O que a Apple já vem fazendo Faz um tempo Sabe? Meio que unificando tudo Tentando fazer As coisas mobile Virarem coisas mais Do dia a dia Para as pessoas Que mexem com o PC Sabe? Então Eles vem fazendo isso Só que Para um lado Mais de entretenimento Você pode ver Que a Metro UI Que é a UI do Windows 8 E a UI também Do Xbox atual A UI do Windows Phone 8 É uma UI muito focada Muito simples de entender E muito focada Para as coisas Que você faz mais Assim Tipo Você olha muito e-mail Vai tipo Está na sua cara ali Um símbolo gigante De e-mail Enfim A intenção da Microsoft É Tipo Resumir tudo para você Da forma mais simples possível E eles também Vão tentar fazer isso Unindo todos os aparelhos Provavelmente Então O próximo Xbox Você pode ter certeza Que vai ter muita unificação Com tudo Que eles tem Tipo Windows Phone 8 Windows 8 Enfim Vamos ver Pitã Tem o GTX 660 Ti Será que cumpre Para a próxima geração? Acho que não Cara Acho que não precisa não Se você está satisfeito Com a performance dela Por enquanto Não tem porque Comprar não A partir do momento Que você começar A ficar insatisfeito Com a performance Da sua placa Aí você Troca Entendeu? Outras perguntas Aqui Vamos ver Você acha que o BF4 Vai exigir mais que o BF3? Sim Com certeza Um pouquinho mais Pelo menos Não sei se muito Mas Vai um pouquinho mais Fones da Turtle Beach Valem a pena? Cara São fones Assim Bem Bé Tá ligado Não é nada demais O microfone deles Geralmente é muito bom Mas Em questão de áudio Eles são bem Né Enfim Conhece algum mouse Bom e barato? Bom e barato São duas coisas Que não combinam muito bem Cara Mas depende do que você Considera barato Um mouse que eu considero Muito bom e barato É o DeathAdder Da Razer É um dos melhores mouses Principalmente a versão 2013 Um dos melhores mouses Tipo Starter Assim que você vai achar No mercado Com toda certeza Tem outros da SteelSeries Também Que são bem baratos E muito bons Também Mas no geral É Eu prefiro Entre todos Assim O DeathAdder Com certeza O DeathAdder Eu acho sensacional Acho que você consegue Encontrar a versão Anterior A Ao DeathAdder Que Ao DeathAdder 2013 No mercado livre Por menos de 200 reais Cara Então vale a pena sim É um puta mouse Eu já tive um É muito muito bom O Abyssos também é muito bom O Abyssos também é muito bom Bem lembrado Mas o DeathAdder Eu acho mais legal Porque Eu acho o DeathAdder Mais legal Porque ele Ele é muito confortável É um mouse Muito confortável O Crate O Crate atual Da Razer Não o antigão Cara É basicamente A mesma coisa Que o Taipan Que é o mouse Que é esse aqui Esse mouse aqui Só que Tipo Com muito menos botão Tá ligado Então tipo É É a mesma coisa Só que com menos coisa Headphones da Razer Ou da Beats Valem a pena? Cara Se você for comprar Um da Razer Ou da Beats Eu te digo Pra comprar um da Beats Quer dizer Um da Razer Beats Beats são os fones Mais overpriced E mais overrated Que você tem No mercado Hoje em dia Cara É ridículo Eu não consigo entender Tipo Beats é pura Pura marca Tá ligado Tipo As pessoas compram Porque é bonitinho Tá ligado Tipo Tem gente que nem acha bonito Tipo Mano Você vai pagar 300 dólares Naquele fone Lá da Beats Aquele estúdio lá Mano Com 100 dólares Você compra um fone Da Audio Técnica Que é tipo Que tem a mesma Qualidade de som Tá ligado A mesma qualidade De som Do que aquele fone É um Não comprem fones da Beats São fones estúpidos Astro Eu já respondi Essa pergunta Semana passada Você acha overpriced Ou vale o preço Acho um pouquinho Overpriced Mas ainda Ainda tá no No budget Certo Frequência de memória Influencia muito nos games É uma coisa Ou uma coisa Significante É quase insignificante Não faz quase Nenhuma diferença Vamos voltar Para as notícias Galera Eu já respondi Uma porrada De perguntas Aqui de vocês Então vamos voltar Para algumas notícias O que a gente já falou A gente falou Do PS4 E do Do case Lá Ah Uma coisa Que eu queria cobrir Aqui Inscrições Pagas no youtube Eu sei que esse assunto É polêmico Então Vamos Eu vou tomar cuidado Ao abordar esse assunto Tá Como vocês podem ver Aqui Agora A partir desta URL que eu estou aqui Que é Youtube.com Barra channels Barra paid Underline channels Existem canais Que você pode Agora No youtube Se inscrever Só que você Para se inscrever Você paga Uma quantia Mensal Você vai ter direito A 14 dias Grátis E Depois disso Você vai pagar Uma quantia mensal Que é determinada Pelo Criador de conteúdo Então pode Variar Entre coisas Tipo Não sei De tipo 2 dólares Até 5 dólares É uma coisa Desse gênero É Você pode ver Aqui Cara Que tipo São Acho que são 50 canais Que tem aqui 54 canais pagos Tá É Não existe Nada Aqui Tá Nada Que seja Alguma coisa Totalmente independente Você pode ver Aqui Não tem nada Nenhum criador De conteúdo É Tá Aceitou isso Logo de cara Pelo que eu sei Então É Tipo Eu 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 não sei Se vale a pena Tá ligado Você deixar O seu canal Pago Eu pessoalmente Não deixaria Tá ligado Se fosse Pra criar Um canal Pago Eu faria Da seguinte Forma É Eu faria Um meu canal Normal Teria meu canal Público Pra qualquer um Se inscrever Deixaria a maioria Dos vídeos Lá Só que eu teria Um canal Secundário Pago Pras pessoas Que querem ter Acesso a conteúdo Premium Tá ligado É Tipo Extras Sei lá Conteúdo Coisas Que eu não Colocaria Normalmente No meu canal Sabe Uma pessoa Que pagaria Pra ver Conteúdo Extra Então Tipo Eu não sei Cara Eu pessoalmente Não faria Isso Nem fodendo Pelo menos Não por enquanto Não do jeito Que funciona Cara Quando você Entra Porque assim O youtube Ele é uma Plataforma Que as pessoas As pessoas Entram Pra Tipo Mano Ver um vídeo E ir embora Tá ligado 90% do público Do youtube Tipo Eu não sei se são Esses nomes Mas enfim Sei lá A grande maioria Do público Do youtube Você entra Pra ver um vídeo E tipo Vaza Tá ligado Muita gente Nem tem conta No youtube Direito Tá ligado A maioria do público Do youtube Nem tem conta Direito No youtube Nem tem conta Ou então tem conta E nunca entra Tá ligado É Enfim É assim que funciona Então tipo O youtube Não é uma mídia Engajada Tá ligado Dessa forma A ponta das pessoas Quererem pagar Quando você entra no youtube Você não entra Querendo pagar Por alguma coisa Tá ligado Então tipo Pelo menos por enquanto Cara Desculpa Mas isso não vai funcionar Mas Enfim É a minha opinião Né Windows 8 Roda jogos De boa Cara Pelo menos os jogos Mainstream Assim Os jogos Triple A Esses jogos Que Que é Que todo mundo Conhece Cara Geralmente Sim Tranquilamente Cara Sabe Então É Não se preocupe Muito com isso É O Windows 8 É bem tranquilo Com esse tipo De coisa Ok É Eu uso o Windows 8 Há bastante tempo E Até hoje Eu não tive nenhum problema Com nenhum jogo Muito forte Assim Pitão Você acha Que a proibição Da EA Não Calma aí Você acha Que a proibição Da EA De usar armas Esses Nos jogos Nela Vai afetar A Battlefield 4 Não Galera O que aconteceu Foi o seguinte A EA Games Eles O que eles fizeram Tá Como Eles Eles Arras Meu Deus Tô me enrolando Todo aqui Enfim A EA Games O que eles fizeram Eles queriam Não pagar mais Licença Pros fabricantes De armas Porque a lógica Deles é a seguinte Pô Nos filmes Ninguém paga Licença Pra colocar As armas Nos filmes Por que a gente Tem que pagar Licença Pra colocar As armas De vocês Nos jogos Tá ligado Então Eles simplesmente Falar Não A gente não vai mais Pagar licença Simplesmente isso Tá ligado Pronto Só isso Mas as armas Vão continuar lá Não vai afetar em nada Então Vai ser tranquilo Pitã Estalei o POC Mas não mudou Pro Windows 8 Cara Tá bom Então Continuando Próximo assunto Nokia Lumia 925 Sobre os processadores Haswell Eu vou chegar Em breve Lá Nokia Lumia 925 Semana passada Eu falei Sobre o Nokia Lumia 928 Tá É Que seria O smartphone Uma versão Do Lumia 920 Só que Mais Slim E agora Apareceu O Nokia Lumia 925 Que vai ter Um Corpo todo De alumínio Blá blá É todo bonitinho Você pode ver Que é todo lindo Blá blá Vem com idos Uma coisa bonita Enfim Enfim Não sabemos Como vai ser Em questão de hardware Mas acredito que vai ser bom Olha só Ele é bem fininho Mas enfim Não sabemos como vai ser Em questão de hardware Tudo que temos É São essas duas fotos Aqui Enfim Nada além disso Enfim Aqui ó Tô falando aqui Nokia Lumia 925 Vai ser mais ou menos igual Ao Nokia Lumia 920 Mas Mais fino Com um corpo Mais leve E uma câmera melhor Ou seja Vai ser um Um Lumia 920 V2 Um Lumia 920 Mais da hora Enfim Nada demais Essa notícia Mas Achei interessante Falar né Sempre legal Falar dessas Noticiasinhas de celular Windows 8 Ainda tá com problema Nossa live de games Como assim cara Eu não tenho problema Mas enfim Headset da Logitech Ou da Razer Cara Em questão de driver Eu vou Ó o Logitech Na moral É Esse Eu tô gostando muito desse fone Cara Muito muito mesmo Ele A qualidade de som dele Pra um fone De 90 dólares É muito boa Muito boa Mesmo O microfone Deixa um pouquinho A desejar Mas Não é nada demais Não é um problema Muito grande Pra mim O driver dele É o que faz ele ser Tipo Sensacional Tá ligado Enfim Eu já falei sobre ele Na última live Qual é Qual é a sua webcam É uma C270 Fx4100 Uma GTX 550 Ti Irá aguentar BF4 Pelo menos com gráficos Baixos E resolução máxima 1316 É Provavelmente sim Cara Acho que no mínimo Ou no médio Talvez ele aguente Talvez ele sofra um pouquinho Mas enfim Onde você compra os headsets No ebay Sim Comprou meus headsets No ebay Ah Outra coisa Que eu achei super interessante Aqui É Que eu queria falar Aqui ó Como vocês sabem O 4G Está sendo implementado No Brasil Isso é uma coisa Que eu quero discutir Antes de chegar No assunto Da vez Na notícia da vez O 4G Está chegando no Brasil Agora Por causa da Copa Das Confederações A Copa do Mundo Blá blá Uma tecnologia Que já tinha que ter No Brasil há muito tempo Mas nunca chegou E só está chegando agora Por causa dessas coisas aí Enfim Temos agora O serviço da Vivo Da Claro Blá 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 Várias operadoras aí As principais operadoras Já estão oferecendo 4G É O que é decepcionante É o seguinte Tá ligado Tipo Você tem Uma rede 4G LTE No Brasil E Beleza No começo Os testes Que estão sendo feitos Por aí Pelo menos Em São Paulo A Claro A Vivo Estão dando velocidades Boas Uma velocidade Digna de 4G Que é tipo 50 MB de download 30 MB de upload 40 MB de download 20 MB de upload É mais ou menos Essa faixa É o que se espera De 4G Tá Mais ou menos Nessa faixa De velocidade Só que o problema É o seguinte Não tem quase ninguém Usando 4G Tem dois problemas Na verdade Em primeiro lugar Não tem quase ninguém Usando 4G Então beleza A rede A rede Tá boa Muito boa Por causa disso Porque não tem quase ninguém Não tem quase carga Nenhuma Segundo problema É o seguinte Não tem quase nenhum Celular no Brasil Que tem 4G Tá ligado Quase nenhum Tipo Sério Você consegue contar Nas duas mãos Tá ligado Tipo Tem o que O Razer Max Razer Não sei o que Razer blá blá O Lumina 820 O Lumina 920 O Galaxy S4 Mano Tipo Tem tipo Oito ou nove celulares No Brasil Que suportam 4G Tá ligado E tipo Já é uma tecnologia Mais ou menos Antiga Tá ligado Já tá rolando Na gringa O 4G Já tem uns dois anos Sabe Uns dois Três anos E Ter tão pouco Celular no Brasil Que tem a suporte 4G É uma merda Outro problema É o seguinte Como eu falei Mais cedo Não tem quase ninguém Usando as redes 4G do Brasil Tem muito pouca pessoa Porque também tem Muito pouco celular Disponível E E tipo A garantia Que eles te dão De velocidade É uma garantia De velocidade De rede 3G Cara Se liga Lá fora Aqui no Brasil Também Nas melhores redes 3G Você Consegue Alcançar 3 4Mb de download Lá fora Também Mais ou menos Por aí 5Mb de download Até uns 7 Às vezes Lá fora E a garantia De velocidade E aí Wol Thursday É 5Mb Do Brasil T자가 Tiago Velho É sério Que se eu assinar Um plano 4G A única garantia Que vocês vão me dar De velocidade É garantir de uma mesma velocidade De um plano 3G, cara Ah, vai se fuder, mano Na moral Enfim Emendando nesse assunto, né Enfim, era um pré-assunto Porque eu ia falar agora Que um cara já comentou aí no chat o Kakashi Black Sobre a Samsung já estar testando redes 5G Lá fora, né Apesar de eles já estarem testando redes 5G É uma coisa que só vai ser implementado até 2020 mais ou menos Então fiquem tranquilos, tá Eu tenho um bom tempo ainda até isso acontecer Mas a previsão é que o 5G Ele tenha velocidades superiores a 1 gigabit por segundo A matéria que eu vi aqui no Gizmodo Como vocês podem ver Eu sempre deixo as fontes aqui das matérias Pra não tirar os créditos Enfim O 5G vai ser uma tecnologia que não vai se limitar a 1 gigabit por segundo O que é sensacional, né Porque até agora são pouquíssimos lugares Que tem internet de 1 gigabit por segundo Até nos Estados Unidos, por exemplo Sei lá, tem o Google Fiber Que tá disponibilizando internet de 1 gigabit por segundo Por 70 dólares Mas só em alguns lugares E é muito raro ter isso Até no Japão é difícil ter internet de gigabit É barata, né Mas você consegue ter E você ter uma rede mobile com internet de 1 gigabit por segundo É uma coisa bem absurda Mas enfim Isso é só pra 2020 Então a gente tem um bom tempo aí pra esperar São 7 anos mais ou menos Mas enfim Acho que o 4G vai ser suficiente por um bom tempo Enfim, vamos fazer mais um pouquinho de Q&A Mais umas perguntinhas aqui No chat do Twitch TV Beleza, galera? Façam suas perguntas aí Que eu responderei Pra vocês fazerem as perguntas que eu vou responder Façam aí as perguntas Fiquem à vontade Vamos esperar vocês agirem Sobre o PS4 Ó, já comentei sobre o PS4 Você acha que se não fosse pela Copa Os operadores não iriam se preocupar com esses avanços no Brasil? Com toda certeza O 4G só apareceu no Brasil agora Por causa da Copa das Confederações Porque era obrigatório A TX690 ou a Titan? 690 Quanto você pagou no seu PC? Bom, as partes do meu PC Tem na descrição de todos os vídeos Você consegue descobrir isso sozinho O que você acha do Firefox OS? Eu pessoalmente Eu não ligo pro Firefox OS Porque o Firefox OS É um sistema operacional Com foco pra celulares mid-range E eu não tenho Honestamente Eu não tenho interesse Nenhum Em Em celulares mid-range Tipo Sei lá Eu acho assim Que Quem só puder comprar o celular mid-range Beleza, tá ligado? Mas Eu não tenho interesse Eu prefiro esperar Guardar o dinheiro E comprar um celular Mais da hora Você acha que o Phenom 2 X4 é bom? O que você acha dele em comparação com o FX4100? É um bom processador Mas já é meio ultrapassado Eu recomendaria você pegar o FX4100 Se você tá procurando desse daí Você acha que é melhor usar um microfone específico pra PC? Tipo Blue Yeti Ou seria melhor um headset? Depende do que você faz Se você só joga É... Compre um headset Seja feliz, cara Um G35 Um Razer Kraken Cara Um Sennheiser 333D Qualquer coisa, cara É... Enfim Faça o que você quiser Se você tiver Só jogando O headset vai ser Uma opção melhor pra você Você não vai ter que se preocupar com o microfone Agora se você tem que gravar Vai ter que Se preocupar com qualidade de som Recomendo fortemente Que você compre um microfone condensador Ou um microfone dinâmico Ok? Ah... Falando do Kraken e o meu Ah, o meu vai chegar em breve, cara O meu vai chegar em breve Em breve Aguardem aí É possível ter uma mudança gráfica Dos consoles Como a do Play 1 Pra o PS2? Cara Sim É só uma questão de vontade Das fabricantes, tá ligado? Mas o que eu gosto do PC É que as mudanças gráficas Acontecem todo ano, cara Tipo Não tem No PC não tem uma geração Tá ligado Tipo Geralmente as gerações no PC São marcadas Não por um hardware específico Mas sim Por jogos específicos Tá ligado? Por exemplo É... A gente pode considerar Um salto de geração O Crysis 3, cara O Crysis 3 Pode ser muito bem Considerado um salto de geração Pro PC, tá ligado? É... Os gráficos do Crysis 3 São muito absurdos Se comparado Com qualquer outro jogo Que você tem no mercado Aí Mas enfim Ah... Os meus headsets Apresentam problemas Com o fio quebrando E tals Ah... Cara Isso acontece bastante Principalmente Isso daqui Eu comentei sobre isso Na última live Eu não gosto desse tipo de cabo Pode ver que esse cabo aqui É o tipo de cabo Que ele fica... Que ele vem dobrado E ele fica dobrado Porque ele é um cabo Meio duro Tá ligado? Então tipo Ele fica meio que Na posição que ele tava E eu não gosto disso Tá? Porque esse é o tipo de cabo Que ele tende a quebrar Por dentro Tá ligado? Eu gosto de cabo flexível Tipo geralmente Os cabos flexíveis Muito flexíveis mesmo É... O cabo que tem Revestimento de silicone E tal É... Eles são... Eles são melhores Eu não gosto muito desse daqui Ahn... Essa live vai durar mais Já que tu atrasou? Sim Vai até as 9h20 Já que eu atrasei um pouquinho Tem mais uns 20 minutos de live aí Vamos abordar outros assuntos É... Deixa eu entrar aqui Nas outras coisas Que eu tenho de assunto Já... Já que eu já cobri Né... Ahn... Todos os outros assuntos Que eu queria Até a dianteia da 770 Eu vou cobrir esse aqui agora Que é sobre De novo a plataforma Haswell É... É... Semana passada A gente tinha falado Sobre um overclock Da plataforma Haswell Que tinha alcançado 7 GHz A 2,25 volts É... Com... Acho que com 0,6... Eu não lembro direito Como é que era Mas... É... Tava usando um multiplicador De 77 vezes Eu não lembro qual que era a frequência Para cada coisinha Eu não lembro direito Como é que era Mas enfim É... Nessa semana Apareceu alguma coisa aqui Relacionado ao 4770K De novo É... A 5 GHz O que não é tão absurdo O que não é tão absurdo assim Mas o que é absurdo É ele ser overclockado A 5 GHz Com uma voltagem De 0,9 volts O que é absurdo De novo A plataforma Haswell Da Intel Na arquitetura Haswell Da Intel Se provando Sensacional Para overclock Aqui Eu não sei se consigo ampliar Será que eu consigo ampliar Aqui bonitinho O CPU-Z Para vocês lerem Aqui ó Aqui ó Intel 470K Haswell 84 watts O que é um consumo Bem baixo Tá Arquitetura De 22 nanômetros Que já é de se esperar Ó Core voltage 0,9 volts Lindo Sensacional E aqui a core speed 5.5 GHz Ou 5.005.83 MHz Enfim Isso é absurdo E a plataforma Haswell Deve chegar nas primeiras semanas Aí de junho É... Então Você aí que tá querendo fazer Um upgrade de PC Tá Eu recomendo que você espere Algumas semanas aí Porque Logo no dia 23 Vai lançar 780 Logo no dia 30 Acho Vai lançar também A 770 Da NVIDIA Então temos uma nova geração Aí de placas Da NVIDIA A 780 baseada Na GK-110 Que é a mesma arquitetura Da... Da Titan E a 770 Na GK-104425 Se eu me lembro É... Que é um... Tem um step downzinho maior Mas a 780 Vai ser basicamente Uma Titan Um pouquinho nerfada Bem mais barata Em comparação Vai ser 600 Vai ser 600 700 dólares Em comparação com a Titan Que é 1000 dólares Logo de cara É... Enfim Recomendo que vocês esperem aí E logo em seguida Também vai lançar A plataforma Haswell Que pelo visto Vai ter um potencial De overclock Sensacional O fucking now Então Você que tá querendo Fazer um upgrade aí Tipo um PC Espera um pouquinho Espera um mês Dois meses Que você vai conseguir Fazer um upgrade Melhor ainda Do que você queria É... Antes Que você tinha na sua cabeça Antes, tá? É... Espera Vai valer a pena Eu tenho certeza Principalmente por causa Dessas novas Compatibil... Dessas novas É... Potencialidades de overclock Do... Da plataforma Haswell E também das novas GPUs Da NVIDIA E também por causa Do GPU Boost 2.0 Que já tem na Titan E vai vir com certeza Agora GPU Boost 2.0 Na nova geração De placas da NVIDIA Tá? Pra quem não sabe O GPU Boost É a tecnologia da NVIDIA Que ele faz É basicamente A mesma coisa Que tipo O Hyper Threading Não, não é o Hyper Threading É o... Eu não lembro direito O nome da tecnologia Da Intel Mas enfim Tem uma tecnologia Nos processadores da Intel Que ele... O processador Se auto-overclock Até, por exemplo Se... O 2600 Que é o processador Que eu tenho aqui Ele vai de 3.4 Até 3.8 GHz Sozinho Se ele sentir necessidade É... E o GPU Boost É basicamente A mesma coisa O GPU Boost 2.0 Ele é basicamente A mesma coisa Que o GPU Boost Só que ele tem Uma porrada mais de função Tipo O GPU Boost Ele se baseava mais Pela vatagem Que a sua placa Placa de vídeo Tava consumindo Agora o GPU Boost 2.0 Não Ele se baseia mais Em temperatura Você pode escolher mais No que ele pode se basear Você pode escolher Um limite de consumo Você pode escolher Um limite de temperatura Você pode customizar tudo E ele vai fazer Um overclock Sozinho Até o limite Que o software Aguentar Nas delimitações Que você colocou Então se você quiser Colocar que a placa Fique até Rodando até 60 graus É... E o consumo Seja até Tantos watts Ele vai haver Colocar a placa Até o... Até o limite Disso daí Que você estipulou ali Então Esperem aí Pela... Pelo GPU Boost 2.0 Pela próxima geração De placas da NVIDIA E pela próxima geração De processadores da Intel Com certeza Vai ser muito interessante Tá? Eu só espero De coração NVIDIA Que vocês resolvam Os problemas com drivers E também Que vocês tragam Mais jogos Tá? Junto com as suas placas Porque a AMD Tá dando um cacete Em vocês agora Em questão de performance Nos drivers É... Tipo A 7950 Tá destruindo A 670 E a 7970 Também tá destruindo A 670 E tipo Dando uma boa margem Em cima da 680 Por causa de driver Por causa de otimização Com os últimos jogos Que tão saindo aí Então NVIDIA Get your shit together E façam drivers melhores Porque ultimamente Tá foda Vamos ver aí Vamos fazer outras Perguntas aí No chat Temos agora Mais 15 minutos De live stream Tá? Enfim Vamos ver aqui Vocês podem fazer As suas perguntas Temos 15 minutos De live stream Acho que vou fazer Os últimos 15 minutos De Q&A Então vocês podem Ficar à vontade Pra perguntar O que vocês quiserem Beleza Então Eu vou Ouvir Quer dizer Vou ler As perguntas De vocês A partir De agora Galaxy S4 O iPhone 5 Apesar de eu não gostar Muito Galaxy S4 A Radeon 6870 Ainda é uma boa pedida Ainda Ainda tem um bom Custo benefício Cara Ainda O que você acha Do que a Ativision Falou sobre a nova Geração de console Ter problema Gráfico Não entendi direito O que você falou Cara Desculpa Tá previsto Pra quando Lançamento da Hasbro Eu já falei Falei agora há pouco Cara Primeiras semanas De junho HTC One Galaxy S4 10 mil vezes HTC One Astro A50 Melhor headset Não Como analisa Microfone De um headset Você fala Ouve E vê se a qualidade É boa É simples A Deon HD 6800 Aguenta nova geração Já falei Que Mais ou menos A 6870 Ainda dá Mais ou menos Conta E a 6850 Não Nem fodendo Fale um fone Para ouvir músicas Com ótima qualidade De som Sennheiser HD555 Ou Sennheiser HD558 Depois do lançamento De placas E processadores Os preços Das atuais Irão cair Geralmente Isso acontece Geralmente Isso acontece Não pega A 680 Com overclock De fábrica Não vale o preço Isso é verdade Não comprem Placas Pré-overclock Galera Façam seus overclock Em casa Tá Overclock De placa de vídeo Ainda mais Nas placas Da NVIDIA São super simples De fazer Tá A EVGA Tem o Um software Muito Muito bom Para fazer overclock Tá É Eu não lembro O nome agora Mas É É um software Muito, muito bom E é muito Simples de fazer Sério Não comprem Não comprem Placas Pré-overclock A não ser Que elas Tenham algum Tipo de benefício Extra Em relação A placa Não overclock Que não seja Só overclock Explica Se eu poderei Fazer overclock Na minha TX 650 Com 2GB Legal e seguro Sim Só Pesquise Antes de fazer Não, não precisa Mudar a refrigeração Da sua placa De vídeo Para você fazer Overclock Qual placa-mãe Você recomenda Cara Depende Tipo Qual processador Que você vai pegar Como é que eu vou falar A placa-mãe Que você pode pegar Se você Se você Não tem nenhum Processador direito Você precisa ter um processador O que o overclock Faz Essa é uma pergunta Que eu recebo bastante Overclock é basicamente Assim Vou dar um exemplo Bem Vou dar vários exemplos É Percision X É o nome do software Da EVGA Muito obrigado Para eu lembrar Overclock É basicamente o seguinte Vamos Colocar Várias coisas em jogos Você tem um monitor Você tem uma placa de vídeo Você tem um processador Você tem uma memória Cada uma Dessas Desses Periféricos Peças de hardware Que você tem Ele tem uma frequência Que ele roda No caso do processador 3.4 GHz É a frequência De cálculos Que ele consegue fazer Acho que por segundo Uma coisa assim Ou seja Ele faz 3.4 milhões Não sei se é mais ou menos isso 3.4 GHz É seu clock Que ele tem O seu monitor Geralmente A maioria dos monitores Atualiza 60 vezes por segundo Ou seja 60Hz A sua placa de vídeo Pode rodar 900MHz 1000MHz Por aí Overclock É basicamente Você pegar Esse clock Essa velocidade Essa frequência Padrão Que vem Em algum Dos seus Periféricos Algum Dos seus Peças de hardware Até o mouse Tem uma frequência De atualização E você Aumentar Essa frequência Basicamente isso Se o seu processador Vem a 3.4 GHz Overclock Seria basicamente Você aumentar Ele por uma frequência Maior Do que 3.4 GHz O seu monitor Não é 75 GHz Ele é 75 MHz Ele é 75 GHz Não GHz GHz é Meio absurdo Mas enfim Microsoft LiveChat LX3000 É bom Só pra jogar Cara Ele tem um microfone Até que decente Pra gravar Então se você quiser Compra pra gravar Também O Gable Usou por muito tempo LiveChat É um Intel Core i5 2 3 1 0 Tá Então é um Sandbridge Você tem que pegar Uma placa mãe Com Soquete 1155 É 1155 Então eu recomendo Uma MSI Z68A GD GD55 Ou a GD35 Uma coisa assim Cara Pra um processador Desse Você provavelmente Não vai precisar De uma placa mãe Muito absurda Então a placa mãe De 400 reais 500 reais Pra baixo Vai dar conta Do recado Tranquilamente Marcas de placa mãe Boas São tipo ASUS MSI EVGA ASRock São Marcas de placa mãe Boa Enfim Escolhe a que Tem os features Que você quer Gigabyte Eu não curto muito Mas Tem gente que gosta Então Fala um PC gamer Barato E loja Não cara Se alguma loja Quiser espaço Publicitário Na minha Tech Live Eles vão ter que pagar Me desculpe Eu não vou ficar Fazendo propaganda De loja Na minha Livestream Pretende trazer convidados Em alguma futura Tech Live Sim Se tiver alguma pessoa Que tenha interesse Em falar alguma coisa Em agregar alguma coisa Com certeza Cara Eu acho sempre legal Ficar aqui sozinho É meio Depressivo Para ser honesto Apesar de eu gostar Muito de fazer Esse assunto Vai ter perda de desempenho De SLE Com 73770 Se você fizer SLE De alguma placa de vídeo High end Que nem a 680 Recomendo fortemente Que você faça Overclock Do seu processador O que você acha Das motherboards ROG Da ASUS E a Sabertooth Eu acho Simplesmente Sensacionais A ROG É basicamente Uma placa de vídeo Sensacional Para quem faz Overclock E a Sabertooth Também é muito boa Mas não tem Tanto feature de Overclock Que nem a ROG Apesar de eu Achar a Sabertooth Mais legal Por ela ser mais Bonita Tá ligado Tipo ela tem um shield Em cima Enfim Acho que a Sabertooth É bem legal Tem uma GTX 570 Vale a pena Esperar um pouco mais Para trocar a placa Eu acho que vale a pena Você trocar a placa Cara É Ou por essa nova geração Da NVIDIA Ou pela próxima geração Da AMD Que vai sair aí No final do ano Tá É A 570 Já tá ficando Meio defasada Infelizmente Tem algum risco Em fazer overclock Tem Tem sim Tem risco De você queimar Sua GPU Tem risco De você queimar O seu processador Se você não souber O que você tá fazendo Hum Headset Triton AX Pro Compensa o custo-benefício Não senhor Comprar um fone Separado E um microfone Separado A melhor coisa Que você pode fazer Minha placa mãe É uma G1 Acessin 2 Da Gigabyte É uma puta placa mãe Cara É uma puta placa mãe Hum Em quanto tempo Você acha que será necessário Trocar o i5-2500K Cara Eu não sei Eu pessoalmente Eu tenho um i7-2600 Aqui E E Sei lá Eu não sinto a menor necessidade De trocar Tá ligado E o i5-2500K Não é muito diferente Do Do i5-2600 Em geral Tipo Ele é um pouquinho O i5-2600 é o que 20% mais forte Que o i5-2500K Eu não sinto necessidade De trocar não Cara Sinceramente Não Pelo menos não Por enquanto Tô bem tranquilo A única coisa Que talvez Sinto a necessidade De trocar Seria A minha placa de vídeo Cara Talvez a minha fonte Eu tenho Ó O cara perguntou ali Você acha que vale a pena Trocar o Sandbridge Pelo Haswell Eu acho que não Cara Se você não sentir Que tá Que tá faltando Performance Não tem porquê Eu uso o Sandbridge Eu não vejo porquê Por enquanto Vamos ver outras perguntas Aqui Já deu alguma merda Quando você foi fazer Overclock Cara Overclock é um processo Não é um processo De você fazer Tipo Assim Tá ligado Overclock é um processo Demorado Cara Tipo Demora um mês Pra você chegar Na Pode demorar até um mês Pra você chegar No clock Que você quer Tá ligado Num clock Estável E que seja Que tenha uma boa Performance ainda Porque o O problema do overclock É o seguinte Tá ligado Você vai ter Muita tela azul Você Principalmente Em processador Você vai ter Muita tela azul Aí você vai ter Que ir lá Mexer na voltagem Mexer no clock Blá 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 Enfim Não é fácil Tá Placa de vídeo É um pouquinho mais tranquilo Principalmente as da NVIDIA Mas ainda assim Você pode ter problema De tela azul Você pode ter problema De jogo crashando E você tem que ir ajustando O clock da memória Tem que ir ajustando O clock da Da placa de vídeo Não é um processo Simples Enfim A 7970 é boa? Vale o investimento? Com certeza Vale o investimento Sim Hoje em dia Acho que é a melhor Placa Single GPU Que você pode pegar Assim Tipo Em questão de custo-benefício Ou talvez A 7950 Eu tenho um Beats Pro Detox Eu tenho um Beats Pro Detox Vamos rir dele galera O cara gastou 400 dólares Num fone de merda Cara, não comprem fones da Beats Na moral Não comprem fones da Beats 7950 Maior que 660 Ti Cara É 7950 Maior que 670 Sério Ultimamente está melhor É só É só você ver o É só você ver Os últimos benchmarks Para os últimos jogos Que saíram Cara Bioshock Infinity Far Cry 3 Far Cry Far Cry 3 Blood Dragon Tobe Raider Crysis 3 Todos 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 É A AMD Tem uma boa vantagem Cara Tipo Vantagem de tipo 10 FPS Que é muita coisa 10, 7 FPS Em placa do mesmo preço Tá ligado Mais ou menos O mesmo preço Então tipo É GTX 650 7, 7, 7, 7, 70 7, 7, 70 All the way 7, 9, 50 Roda BF3 70 frames Frappes 60 frames Eu não tenho Uma 7950 Eu tenho Uma 670 Enfim Vamos às últimas Perguntas Temos os últimos 2 minutos De tech live Façam perguntas Decentes Que serão Respondidas Pode indicar Um headset Superior ao Triton Inferior ao seu Esse aqui Logitech G35 Que pergunta É essa 9800 GT Ou 7750 Claro que Uma 7750 Pelo amor De Deus 7970 É melhor Que a GTX 680 Cara Nos últimos Jogos Que lançaram A AMD Tá tendo Uma margem Boa Em cima Da Nvidia Principalmente Por causa De driver Então Atualmente Se você for Comprar Uma placa Agora Agora Entre uma 7970 E uma 680 Eu te recomendo Uma 7970 Fácil Você já testou Algum headset Da Sennheiser Sim Eu já tive Fone da Sennheiser Eu tive um HD205 Não era um headset Mas era um Era um bom Fone Cara É um fone Muito barato E muito bom Muito bom Mesmo Cara Vende esse Detal Que você acha Que eu devo Fazer Com o fone Esse Detox Cara Vende esse Beats Pro Cara Com 400 dólares Que é o preço Desse fone Você compra Um dos Tipo Mano Você compra Um fone Muito Muito bom Cara Tá ligado Muito bom Muito bom Mesmo Com 300 dólares Você consegue Comprar um Buyer Dynamics Sensacional Ou um Sennheiser Ou um Audio Técnica Que é 10 vezes melhor Em qualidade de som Do que isso Daí Você consegue Comprar um Momentum Da Sennheiser Que é um fone caro Pra caralho E é muito bom Enfim 7950 é melhor Que a 670? Como eu disse Sim Já repeti essa pergunta Umas 15 vezes Sim Última pergunta Do live stream Agora Já deu Já deu o horário Aqui Os fones Da Skullcandy São bons? Não Não Nem Fudendo Enfim Ah Deixa eu só responder A última pergunta Aqui Eu fiquei de responder Outra ali Mas eu vou responder Mais uma Vale a pena Investir no gabinete Ou não? Cara Depende muito Do que você quer Tá Se você quer Uma coisa simples Se você não se incomoda Muito com Performance De Refrigeração Um gabinete qualquer Vai fazer o trabalho Se você se preocupa Com refrigeração Você vai ter que investir Num gabinete mais caro Eu Pessoalmente Gosto De investir Em tudo que eu posso Infelizmente O meu gabinete Não é dos melhores É um RAF 912 É o que eu podia pagar Na época Mas eu tenho planos Pra trocar esse gabinete Em breve Pra um gabinete Que é melhor Em termos de ventilação Enfim Eu Vou trocar Você que está fazendo Flood Aí você vai levar Um belo Dumban Muito obrigado Enfim galera Essa foi mais uma Tech Live Desculpa pelo atraso Dessa semana Na próxima semana Eu vou tentar Não ter atraso Também vou tentar Pegar os assuntos Mais Mais adiantados Que dessa vez E essa vez Eu também tive Outros problemas Que não foram Relacionados A pegar assuntos E sim A própria Livestream Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam A Livestream E Até a próxima